Rafael, não é Veiga, mas a gente tenta. Muito obrigado, viu? Já tem, ele já tem. Muito agradecido e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Olha ela. Pode tirar ainda. Com licença, Fábio. Obrigado, meu pai. Esse aqui é o seu pai? Ele está vendo? Estava te esperando aqui. Eu vou dar um conselho à sua filha. Você tem que ser a primeira a confiar e acreditar em si, mais do que ninguém. Você tem que ser a primeira a confiar e acreditar em si, mais do que ninguém. Ouviu? Então fixa isso em si. Obrigado. Um abraço. Fiquem bem. Tchau. Muito obrigado, Gabriel. Tudo de bom.